Tudo o que quiser, te darei, eu vou É, meu amor Darei carinho, se tiver, a necessidade E peço a Deus para te dar, muita felicidade Infelizmente, só não posso ter-te para mim Tudo o que quer, é, meu amor Darei carinho, se tiver, a necessidade E peço a Deus para te dar, muita felicidade Infelizmente, só não posso ter-te para mim Tudo o que quer, é, meu amor 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 Darei carinho, se tiver, a descontrole Para tem mais uma espada De guardar, não sou tão profunda E só nuance Tudo o que quer, é, meu amor Tudo o que quer, é, meu amor Diz de uma época Que você quer, é, meu amor Diz de uma época Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal E aí 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 Música Música Amém. 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 Eu só pedi que a regia faz amor Em nosso trigo, que alguém me pagou Mas acabou na relação, mas eu sei o que eu Mas poder não há prazer, mas amor, mas união Mas amor, eu sei o que eu tô aqui Eu só pedi que a regia, eu sou o que eu tô aqui Eu só pedi que a regia, eu já não vou para a festa Para mim, eu sou o que eu tô aqui Os amigos felizes, que estão todos, falam o que eu tô aqui Tem tanto que vai dar prazer, agora eu sou o que eu tô aqui Eu só pedi que a regia faz amor 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.info Amém. 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 Boa구나. É o Giério. đó no fundo. Mais segunda. Boa! Boa! Bazsem 15,00 e veículo errada o que quiser mas o meu amor de amar o que quiser mas o meu amor jamais o que quiser mas o meu amor jamais o que quiser mas o meu amor jamais o O que quiserem, mas o meu amor jamais